Proprietários de veículos com registro em Minas Gerais devem ficar atentos. Já começou a cobrança do CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos 2022. Agora é possível apresentar o documento no formato digital ou impresso. A falta do registro pode gerar a apreensão do veículo e multa. A reportagem está aqui, pode balançar. Após duas prorrogações, a Polícia Militar começou a fiscalização do licenciamento 2022. Os proprietários de veículos automotores precisam estar com o IPVA em dia e não ter multas pendentes. Assim, podem baixar o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, no site dos DETRANS. O sargento Pinheiro diz que a cobrança e fiscalização foi anunciada previamente. Foi anunciado há uns dois meses atrás que a Polícia Militar iria fazer essa fiscalização a partir de hoje, dia 21. E em vários canais de comunicações foi veiculado, sendo orientado aos usuários da rodovia com relação a essa cobrança. O licenciamento anual de veículos automotores é cobrado no Brasil a partir do mês de janeiro. A fiscalização deveria ter começado em julho, mas foi prorrogada por conta da pandemia. Agora, os motoristas têm que apresentar a documentação ou ter o veículo apreendido em caso de irregularidade. Quem não está com o documento em dia, terá o veículo recolhido e vai pagar multas. Verificando a situação do não pagamento do licenciamento, é feita a remoção do veículo e a notificação. Ela é R$ 295, perde 7 pontos na carteira. Caso o dono do veículo não consiga baixar o CRLV pelo site, ele tem que procurar a Delegacia de Trânsito para verificar pendências, segundo o militar. Após realizar esse pagamento, verificar se o licenciamento foi baixado via sistema. Porque a Polícia Militar faz a cobrança do licenciamento de veículo, não faz cobrança de tributos, uma vez que essa é competência da Receita Estadual. Então, é interessante, além de realizar o pagamento, acompanhar o processo de licenciamento. É interessante, dois, três dias, se o licenciamento não caiu no sistema, é interessante procurar a Delegacia e fazer a atualização. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.